Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal que não foi inscrito ainda no canal se inscreva para você estar sempre atualizado com as notícias de Santa Cruz E também dá um joinha aí se você gostou do vídeo Vamos acompanhar uma entrevista com o zagueiro Ebert Vamos para a entrevista do zagueiro Ebert Ebert, como foi a sua decisão de vir jogar aqui no Santa Cruz e o que mais te atraiu para vir para a rua? Cara, a decisão foi muito fácil, acho que todo mundo conhece, o Santa Cruz sabe da grandeza do clube Apesar de eu não ter atuado muito tempo aqui no Brasil, conheço a história do clube, o tamanho da torcida E quando apareceu a oportunidade eu pensei duas vezes, porque é uma vitrine muito grande Para todo mundo que gosta de jogar futebol, jogador que gosta mesmo de sentir o calor da torcida Não tinha lugar melhor e não tem nem o que pensar Você saiu do Brasil em muitos jogos, como você falou, e teve passagem em Portugal, Japão e Polônia E na Polônia até deixou uma impressão ainda mais forte do que o futebol Como é que a sua bagagem internacional pode ajudar o clube nesse momento? Cara, é uma cultura diferente, eu acho que lá fora o futebol é uma cultura diferente É muita coisa da disciplina, disciplina tática e tudo Joguei em Portugal, na Polônia, que é um país que não se fala muito aqui no Brasil Mas você vê a grandeza dos jogadores que estão hoje aí, você vê que o futebol lá também é evoluído Estive no Japão também, onde eu aprendi bastante coisa, então tem aí uma certa experiência Muitos anos lá fora, nunca estou aí no Brasil, mas consegui colher bastante formações lá fora E agora estou esperando o momento para poder chegar e botar isso dentro de campo aqui, né? E ajudar o Santa Cruz Quais são as suas principais características, seu estilo de jogo e os pontos fortes para o zagueiro? Cara, eu costumo dizer que eu sou zagueiro, zagueiro Eu primeiro, na minha cabeça, estou sempre ali focado em fazer o meu trabalho Costumo falar com meus amigos que eu estou ali para segurar o piano E os caras da frente vão tocar o piano, entendeu? Porque esse é o trabalho de um zagueiro Primeiro é defender, e é claro, também gosto de construir o jogo, gosto de sair para o jogo O que eu puder ajudar no time também, na construção, também tenho essa característica Mas claro que o meu ponto forte é o porte físico, é a força e a vontade E aí, já falando do porte físico, hoje foi um trabalho na parte da manhã E, mas por causa desse condensamento físico, na força também E você deu uma vantagem clara em fazer o zagueiro É, esse é meu trabalho, né? Você vê, tem uns caras aí que é rapidinho, habilidoso O trabalho deles é aquele Quando chega nesse trabalho de força, esse é meu trabalho Eu tenho que sobressair, essa é minha característica E é onde eu foco bastante E é claro que tem a parte técnica e tudo Mas onde eu jogo, exige muita força, né? E para a gente finalizar, o foco do Santa Cruz agora Você volta para a Série C, o objetivo mais importante da gente no ano O que esperar nessas semanas de treinamento? Cara, eu acho que a gente agora está focado, né? Temos um tempo aí para poder trabalhar Eu acho que o que passou já ficou para trás Agora o professor vai ter um tempo para trabalhar Vai ter aí uma brecha aí para poder trabalhar Acertar o time, coisa que não teve Desde quando eu cheguei Não teve, sempre foi jogos E ter que ficar naquela pressão Eu acho que agora é o momento de acertar tudo Para chegar forte na Série C Música 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 Se inscreva no canal.